Gente, ontem o delegado regional da Polícia Civil aqui de Três Lagoas, doutor Ailton Pereira, ele se reuniu com a secretária de educação aqui do nosso município e também com a responsável pela Secretaria Estadual de Educação aqui de Três Lagoas, juntamente com o prefeito Ângelo Guerreiro, para falar sobre supostos ataques, supostos ameaças em escolas aqui de Três Lagoas, né? É para ele, gente, para o delegado regional, isso não passa de fake news. Vamos ouvir o doutor Ailton Pereira falando sobre este assunto. Logo pela manhã, quando nós tivemos notícia desse fato, que estaria sendo divulgado notícias de ameaça em rede social às escolas aqui de Três Lagoas, apesar que nós já vimos monitorando, trabalhando em cima disso, acompanhando para um eventual fato nesse sentido, de imediato, nossas equipes de inteligência já passaram a trabalhar, foram a campo, estamos trabalhando ainda um trabalho de inteligência para tentar chegar ao autor dessas mensagens ameaçadoras. Por isso que nós resolvemos logo em seguida, tendo em vista que pais estavam ligando para diretoras de escola, preocupados com seus filhos na escola, boatos de que escola estava sendo evacuada, porque tinha sido pego adolescentes com uma faca lá dentro, fato que nós confirmamos que era tudo boato, né? Nós convidamos aqui os representantes da Secretaria Estadual e Municipal de Ensino, né? Tanto também da assistência social, o prefeito se fez presente, o comando da Polícia Militar através do subcomandante, para nós traçarmos trabalhos, metas de trabalhos para ações futuras e até também já levantarmos o que estava acontecendo hoje. A ideia é essa, aproximar os gestores de escola dos profissionais de segurança pública para trocas de informação, para que de pronto a gente possa agir, mesmo quando surjam essas mensagens de fake news ou mesmo para uma ação policial. O que eu posso dizer é que até agora todas as forças policiais, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, está empenhada no sentido de garantir a segurança, a integridade física dos profissionais de educação e dos alunos da nossa cidade de Três Aguas. Então os pais e os estudantes podem ficar tranquilos em relação ao dia 20 de abril? Com certeza, né? Nós já vimos acompanhando redes sociais, temos trabalho de inteligência nesse sentido e agora mais ainda que surgiu para nós essa informação, tudo indica ser fake news, mas nós vamos checar até o final e o responsável por elaborar essas ameaças vai ser responsabilizado. Então agora mais ainda nós vamos reforçar o trabalho de polícia, de segurança, junto aos estabelecimentos de ensino de nossa cidade.